Glória, aleluia, sinto Jesus Ele me guia na senda de luz Seu forte braço me susterá De todo mal me defenderá Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor Por então igual a Ele serei No céu glorioso lá de esplendor Glória, aleluia, santo é o Senhor Três vezes santo e rico em amor Vivo seguro em Seu poder Em Seu poder Esse mundo posso vencer Glória, aleluia, contemplarei Face a face, ó meu Senhor E então igual a Ele serei No céu glorioso lá de esplendor Glória, aleluia, glória, aleluia Amo ao Senhor Amo ao Senhor Amo ao Senhor Quero servi-Lo Com todo fervor Em Sua glória Glória, aleluia Eu entrarei Entrarei E junto ao santo Eu entrarei Cum trail, emск Yunus Habitarei преänolar Contemplarei Face a face Oh meu Senhor Então eu amo Ele serei No seu glorioso Lá de esplendor Glória, aleluia Contemplarei Face a face Oh meu Senhor Então igual Ele serei No seu glorioso Lá de esplendor Lá de esplendor Cristo Jesus breve voltará Vamos nos preparar Ele agora nos levará Para nos coroar Receberá os remidos Seus Para habitarem no céu dos céus Junto aos anjos Junto aos anjos e a Deus Vamos nos preparar Vamos nos preparar Ejeitaremos Ejeitaremos a ilusão Para não vacilar Quando voltar Quando voltar Cristo Salvador Vitorioso com esplendor Vitorioso com esplendor Encontrará em nós valor Vamos nos preparar Vamos nos preparar Glória 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 A Cristo Glória 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 Glória, glória, a Cristo Rei dos Reis. Glória, glória, cantam os seus fiéis. Glória, glória, na terra e nos céus. Glória, glória, ao poderoso Deus. Glória, 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 cantam os seus fiéis. Glória, 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 cantam os seus fiéis. Glória, glória, cantam os seus fiéis. Me faz viver Sei que de Cristo A plenitude Na sua graça Vou receber Cristo salvou-me Que alegria Sem ter minha alma Em seu amor Fui resgatado Relibertado Para viver Com O meu Senhor Oh que alegria Sinto a virtude Que tão alegre Me faz viver Sei que de Cristo A plenitude Da tua graça Vou receber Cristo salvou-me Sigo portanto Os bons conselhos Do criador Ando por eles No bom caminho Que me conduz Que me conduz Ao lar de esplendor Oh que doçura Sinto a virtude Que tão alegre Me faz viver Me faz viver Me faz viver Sei que de Cristo A plenitude Da tua graça Vou receber Vou receber Vou receber Uma garça Minha Mãe Minha Música 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 Glória, glória ao Salvador Música Música Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel Um sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo, Emmanuel Só Jesus, amigo verdadeiro Conservar, desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Se fores tentar, não deve ceder. Existe ao pecado, até o vencer. Ser muito valoroso, com fé que Deus dá. Então, inimigo, ele te fugirá. Só em Cristo confia, seja noite ou dia. E terás alegria em teu coração. Não manches as festas que Cristo lavou. Para embranquecer o sangue de amor. Rejeita o pecado, procura imitar. Os que o venceram, sem desanimar. Só em Cristo confia, seja noite ou dia. E terás alegria em teu coração. Seus forças te faltam para combater. Teu onipotente, pode-te valer. A quem busca auxílio, vitória dará. Jamais confundido, ele o deixará. Só em Cristo confia, seja noite ou dia. E terás alegria em teu coração. Amém. 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 Aguardo a vinda do Senhor. Que revelou-se em meu ser Aguardo, oh Cristo Redentor Pois vai em breve aparecer E face a face ouvirei Condemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me encarar Jesus, o amado Redentor Com voz de acanjo irá surgir Como escolhido do Senhor Irei aos bens de Deus fluir E face a face eu o verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará A herança eterna me levará O céu aberto eu verei Nele entrarei com meu Jesus Até que venha Esperarei Sem que se apague a mim Minha luz E face a face eu o verei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus me levará A herança eterna me dará A herança eterna me dará Minha luz An ficar Minha luz Minha luz Minha luz Amém. Temido para andar em Santo Amor, neste mundo a Te unindo, eu serei um vencedor. Teu amor já me consola, para sempre que seja a moça, Obedecer a palavra que controla todo este fraco ser Na 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 Seja eu fortificado com o teu poder, Senhor Para ser santificado Pelo Espírito de amor Sou Teu servo Muito amado O herdeiro O Teu Senhor E no reino desejado Eu verei o Criador La, na, 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 na Na, 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 na Amém A fortaleza de todo crente É Deus que tudo criou É na angústia socorro presente É quem do pó nos formou Grandioso é o nosso Deus Por Deus que sonda os corações Sobre a terra é exaltado Entre as suas nações Mesmo mudando-se os montes e a terra Não sentiremos temor Tudo debaixo das mãos Deus encerra Pois é de tudo Senhor Grandioso é o nosso Deus O Deus que sonda os corações Sobre a terra é exaltado Grande é o Deus que nos tem agregado Sempre conosco está Deus do exército Ele é chamado Ele é quem vida nos dá Grande é o Deus que nos tem agregado Grande é o Deus que nos tem agregado Sobre a terra, reino exaltado, entre as suas nações. Entre as suas nações. Perto está, oh povo, toda a salvação. Perto está, oh lar, eterno. Brevemente aos filhos de Deus, venham a cião celestial. Grande festa haverá nos céus para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande seu favor. Sobre as águas Cristo Jesus virá. Quando o mal se embrave-se. E o furor do vento aplacará. Pelo imenso seu poder. Grande festa haverá nos céus para os santos do Senhor. Aleluia, glória, glória ao nosso Deus. Quanto é grande seu favor. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.